Distrações do trânsito. As distrações ao valente e os riscos trazidos por elas são temas do quadro importados. Como você se comporta enquanto dirige? Você é um condutor que se distrai facilmente? Se você tem o hábito de comer, falar ao celular ou realizar qualquer outra atividade enquanto dirige, então a resposta é sim. Mesmo que por poucos segundos, as distrações no trânsito podem ser fatais, pois são responsáveis por 80% das colisões e são 10 vezes mais frequentes que acidentes por embriaguez. Dirigindo distraído por 5 segundos a uma velocidade de 60 km por hora, você terá percorrido aproximadamente 83 metros em um voo cego. Para evitar acidentes, siga essas dicas. Se precisar trocar uma mensagem urgente, pare em algum lugar seguro e utilize o celular pelo tempo necessário. Se não for urgente, espere chegar no seu destino e só então utilize o celular. Usar o celular para fazer ligações ou enviar mensagens de texto pode ser muito perigoso. Mesmo utilizando o aparelho no VivaVoz ou pelo fone de ouvido, reduzem quase 40% a concentração do motorista. Portanto, se houver a necessidade de fazer uma ligação urgente, procure um local seguro para estacionar e só então utilize o telefone. O mesmo vale para conversas com outros passageiros. Evite conversar, principalmente, sobre assuntos que tenham forte conteúdo emocional. Uma distração muito comum e aparentemente inofensiva é ajustar funções do carro em movimento. Sempre que precisar realizar esses ajustes, faça com o veículo estacionado em local seguro. Antes de sair de casa, verifique todas as funções do carro, planeje seu trajeto e escolha uma rádio ou CD de sua preferência. Também evite escutar músicas muito agitadas ou em volumes muito altos, pois isso diminui a concentração ao que acontece à sua volta e dificulta na identificação de sons do próprio veículo. Comer, beber ou fumar ao volante obrigam a dirigir com apenas uma das mãos. Isso diminui o tempo de reação do condutor, além de ser proibido por lei. Se sentir fome ou sede, estacione ou espere chegar em um local apropriado. Dirigir exausto diminui a concentração do condutor, aumentando o perigo de acidentes. É importante que, a cada duas horas ao volante, o motorista pare e descanse por 15 minutos. Nessas horas, uma xícara de café pode ser uma aliada. Procurar um endereço ou ler anúncios em placas e outdoors demandam maior tempo da atenção do condutor e são responsáveis por aproximadamente 7% das colisões traseiras. Um trânsito mais seguro não depende apenas de grandes ações, mas também de pequenas atitudes.